Esse é o Bloco da Salomé e, mesmo virtualmente, com muita alegria, convidamos vocês a participar do Carnaval do Sesc 2022. Vem, vem, vem que tá bom! Alô, alô, Bloco da Salomé! Márcio Sartori mandando aquele samba pra vocês! Ô Silga, veja só o tempo voar Ô Silga, e as histórias são tão boas Uma delas, porém, é um fato real Que inspirou nosso Carnaval Ô Silga, veja só o tempo voar Ô Silga, e as histórias são tão boas Uma delas, porém, é um fato real Que inspirou nosso Carnaval Me lembro bem que ela tinha o costume De aparecer na calada com ciúme E as cabrochas viviam dando no pé Com insegurança e aflição da Salomé Ô Silga, veja só o tempo voar Ô Silga, e as histórias são tão boas Uma delas, porém, é um fato real Que inspirou nosso Carnaval Ô Silga, veja só o tempo voar Ô Silga, e as histórias são tão boas Uma delas, porém, é um fato real Que inspirou nosso Carnaval Me lembro bem que ela tinha o costume De aparecer na calada com ciúme As cabrochas, as cabrochas com todo esse fofé Curtiam sempre a Bo Silga e a Salomé Ô Silga, ô Silga, veja só o tempo voar Ô Silga, e as histórias são tão boas Uma delas, porém, é um fato real Que inspirou nosso Carnaval Ô Silga, ô Silga, veja só o tempo voar Ô Silga, e as histórias são tão boas Uma delas, porém, é um fato real Que inspirou nosso Carnaval Que inspirou nosso Carnaval Que inspirou nosso Carnaval Abenção, Pocilga Abenção, Salomé Vamos junto, bloco Simbora Abenção, Salomé Abenção, Salomé